Cara, que lua bonita, cara! Gente! O pôr do sol maravilhoso, o sol acabando de se pôr ali E a lua mostrando a cara ali, ó Tá vendo, cara? Olha, mas que lua enorme! No celular não dá pra você ter uma ideia, sabe? Aqui não dá pra você ter uma ideia De como está enorme aquela lua, cara Dá a impressão que a lua tá tomando conta da rua inteira Canta, ei, lasqueira! Parece que... Parece que a lua tá tomando conta da rua inteirinha, cara Coisa muito linda É a pena que você não tá aqui pra ver Mas é muito linda Olha, pessoal Aquilo lá atrás, lá é a lua Pronto Tá vendo? Lá é a lua aqui Isso aqui é o ônibus Tá vendo, pessoal? Ali é uma igreja E logo ali na frente É a entrada onde eu vou pro meu condomínio E as majestosas montanhas ao longe Sim, recebido pra mim Sim, recebido pra mim E o homem de esponho Até parece que toca no céu Oi, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Beleza? Cara, chegou um negócio aqui pra mim É uma pena que eu não vou poder abrir agora, sabe? Olha ali, ó Já imagina o que que é? Olha ali, ó Acabou de chegar Cara, que legal Nem vou te falar o que que é Porque Tipo assim, eu só vou ver de tarde Ou à noite Ou talvez só na segunda Hoje é sábado Só vou ver na segunda Aí eu ia falar assim Eu vou te deixar você esperando até segunda Mas não, quem vai ficar sou eu Porque quando você for ver Já vai tá na sequência aqui Então não vai fazer diferença nenhuma Mas cara, aquilo ali é muito bacana Olá, pessoal Sejam bem-vindos Por que que eu tô falando isso? Porque hoje já é outro dia Esse vídeo que você viu agorinha aí atrás Foi feito no sábado E hoje é segunda-feira A tarde Uma encassetada da tarde Eu tava doido pra mostrar pra vocês Isso aqui, cara Aí eu pensei Vou fazer um unboxing Disso aqui Vamos ver o que que tem aqui dentro Legal isso aqui, né Chegou aqui pra nossa casa Primeiro Eu vou mostrar isso aqui pra vocês Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui E mais isto Tome isto, isto e mais isto Bom Pessoal Cara, eu sou muito inteligente, cara Eu tiro o chapéu pra mim Eu tenho cada ideia Cada ideia Que você não faz ideia da ideia que eu tenho Ei, lasqueiro Antes da gente ver isso aqui Dá uma olhada no vídeo que eu fiz lá na loja Que eu comprei isso aqui Você vai descobrir por que que eu sou muito inteligente Beleza? Oi, pessoal Beleza? Adivinha onde eu tô? Cara, eu tô comprando esses negócios aqui Olha Tô comprando? Não, eu tenho que decidir E é uma pena que você não tá vendo esse vídeo ao vivo Senão você já ia me ajudar a decidir Qual desses Sabe por que que eu tô levando isso? Cara, porque eu sou muito inteligente Eu tiro o chapéu pra mim Não, brincadeira Essa ideia foi de outro E eu tô copiando só Eu vou colocar os fios do painel solar Vou passar por cima do teto do ônibus Não é claro E pra não entrar água Eu vou ter que colocar uma gambiarra Gambiarra não Um ajuste técnico E vou ter que colocar um troço assim E aí eu queria pedir uma opinião pra você Quando você puder dar essa opinião Isso aqui já vai tá pronto Eu tava pensando em colocar isso aí Ou colocar um troço assim Com um cano pra cá E depois outro desse assim Pra não entrar água no teto do ônibus Bom, vai vendo o vídeo aí Que você já vai ver Qual foi a minha decisão Beleza? Mas tô aqui indeciso Cara Mas vamos tirar o chapéu pra mim Na gambiarra eu sou Bom, não sou tanto não Porque alguém já teve a ideia De fazer isso E eu tô só copiando Valeu? Então segue aí o vídeo Pessoal, olha aqui Também o que eu vou ter que levar E aí você pensa assim Você leva isso aqui Coloca na parede Assim E pronto Só que não Não dá pra você colocar assim na parede Se você colocar ele não vai parar Você tem que ter alguma coisa pra fixar E essa coisa Custa dinheiro Que ou é isso aqui Ou é essa caixinha Que é mais bonitinha, né? Eu não tô construindo O motorhome mais bonito do Brasil Tô construindo o mais barato do Brasil Então Já adivinha com qual que eu vou ficar, né? Tá de cabeça pra baixo Mas você tá vendo O valor Já conseguiu adivinhar Qual que eu vou levar? É isso aí, meus amigos Bom pessoal Vou ter que regular ali Vou ver se eu regulo Vou ver se eu regulo Aquela câmera ali Pra mostrar isso aqui pra vocês Moleque aí Tá vendo? Tá vendo tudo isso aqui? Cara Vamos tirar isso aqui E vamos ver o que que é Isso aqui é pra nossa casinha Isso aqui tava previsto Pra chegar dia 29 Acho que veio de Pernambuco Eu acho Não, não foi de Pernambuco não Sei lá Deixa eu ver aqui É fácil, né? Isso aqui veio do Piauí Teresina, Piauí Tava previsto pra chegar dia 29 Chegou Chegou dia 19 10 dias Adiantado Comprei pela OLX Cara, eu poderia E rasgar Mas eu quero fazer bonitinho Porque Afinal 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 Eu quero fazer bonitinho Até onde der Que a hora que me faltar A paciência Daí eu meto a mão E faço feio mesmo Aqui ó Bonitinho é por aqui Ah, moleque Viu o que que é? Viu? Ah, moleque Viu o que que é? Bom, você já viu Mas não sabe ainda, né? Tcharam É, bem doido Cara Já que agora você já viu Vou tirar essa gracinha daqui Obrigado, moleque Vem aqui, pititil Vem aqui, pititil Olha aqui Isso aqui é um controlador de carga MPPT de 60 amperes Pra que? Pra me ligar na bateria E ter luz em casa Ter light Cara, vamos ter light em casa Agora deixa eu falar Sobre essa marca Deixa eu falar Sobre essa marca aqui Bom, o que eu pesquisei Sobre essa marca Primeiro é o seguinte Eu desconfiava Que essa marca Não era boa Pô o MR Não tô fazendo propaganda Eu desconfiava que ela não era boa Aí fui ver uns vídeos E percebi que realmente Ela não é das melhores não Sabe? Fazer o que? Cara, eu tô montando O motorhome mais barato do Brasil Isso aqui é o que? Eu queria colocar uma EVPR EVPR Eu acho que é EVPR Uma marca boa Cara, mas custa uma nota Um desse de 60 amperes aqui É uma nota E é... Ai, don't have money Andei pesquisando Tem uns colegas meus Inclusive o Quilambus BR O Adalto lá Ele usou desse aqui Tem outros que usaram E diz que ele funciona bem Vi teste Que ele realmente é MPPT Pra você que não sabe O que é MPPT Eu poderia até explicar Mas eu também não sei Não, tô brincando Saber, saber assim Eu não sei Mas sei que o MPPT É bom E o... X... É um outro lá Não é bom Então Esse funciona Daquele sistema Que é bom Só que dizem Que ele é mentiroso Sabe? Já ouvi um... Tem um vídeo falando Do... Do controlador de carga Mentiroso Por quê? Porque Ele marca Que tá saindo tanto Que tá gerando Tanto de energia Lá Isso é um valor E aí você vai marcar Com outro aparelho lá Vê que O valor tá diferente Tá menor Só que esse aqui Eu comprei da OLX E aí no anúncio O rapaz tava dizendo Que ele é corrigido Por quê? Inclusive eu vi vídeo Dizendo isso Que ele vem Com essa diferença Você compra ele Instala E ele realmente Não dá Não vai Te fornecer O que eles tão dizendo Que ele fornece ali Aí o que é que tem que fazer Você tem que abrir lá E tal Mexer E corrigir Um esquema lá Que aí sim Daí ele vai Funcionar Te entregar o que ele promete E esse aqui Já vem corrigido Segundo lá O rapaz Deixa eu ver aqui Se eu vejo o nome dele Aqui Ricardo Silva Ilhotas Teresina Piauí Ricardo Silva Não tô fazendo propaganda Mas se alguém tiver Montando o motorhome E também não tiver Disposto a gastar Uma fortuna Num bicho desse aqui O do rapaz lá Vem Corrigido Claro Não testei Não liguei Eu vou tentar Fazer isso essa semana E já pra Claro Ter light Aqui em casa Né Aí eu vou passar pra vocês Mas aí pra quem quiser Comprar É só procurar lá O rapaz que vende Corrigido Inclusive acho que ele vende Também no No mercado livre Esse eu comprei Pela OLX E aí depois que eu instalar Vou ver se for bom Daí eu vou Claro Vou voltar a falar Sobre isso Falar ó Pode comprar o troço lá Que o trem Funfa legal Sabe Beleza Cara Vou ter energia Salar em casa Tá aqui Ver os parafusinhos Aqui O manual Tá aqui ó Depois eu vou ler E vou instalar Esse troço aqui Ah sim Esse material Que eu comprei Aqui Pra que Eu vou ligar Um fio Lá da Do painel solar Que vai vir Num disjuntor Desse Do disjuntor Vai entrar aqui Daqui Vai sair Pra bateria Aí entre Isso aqui A bateria Tem outro Bicho Desse aqui Depois da bateria Até a rede Tem outro Bicho Desse aqui Eu já comprei Os três Pra fazer Essa instalação Aí Cara Tô feliz Daqui uns dias Nós vamos viajar Daqui uns dias Nós vamos viajar Cacete Que legal Cara Vem aqui Vem aqui Vem com o titio Vem E aí depois Pessoal Vou mostrar Pra vocês Eu fazendo Uma gambiarra Não Uma gambiarra Não Um ajuste técnico Ah uma gambiarra Mas a gambiarra Boa Funcional Porque Pra motorhome Se você for comprar Tudo que é Pra motorhome Você tem que ter dinheiro E gente Não tem A gente tem que lutar Com as armas Que tem E aí Eu vou fazer Isso aqui Tá vendo isso aqui Cara A ideia do outro Lá Que eu falei Que eu sou muito Inteligente E tal Etc Quem me deu Essa ideia Foi o Gomes 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 da Acordeon Lá de Minas Gerais Ele constrói também Motorhome Tá construindo Motorhome Tá no grupo nosso Lá E eu peguei a ideia Com ele Eu entrei no grupo Perguntei Como é que alguém Tinha feito E tal Aí teve lá O Fer Também Do Pegadas Itinerantes Me deu a ideia A dica Que eles também Fizeram assim No jeito barato Claro Eles tinham mais dinheiro Do que eu Mas eles fizeram Também do jeito barato Eles compraram Fizeram Uma gambia Sabe uma gambia Deles Mais aprimorada Sabe Eles compraram Uma parada Lá de ar condicionado E fizeram Colaram E tal E deu certo Ele também Deu a dica Inclusive eu ia Copiado Copiado dele Mas aí Essa Do Gomes Lá Ficou mais Deu mais certo Deu mais certo Ah sim pessoal Antes de tudo Eu quero dizer o seguinte Deixa eu virar Aqui pra mim Eu acho que aqui Tá bom Eu quero falar Uma coisa Eu fiz um vídeo Mandando abraço Aí pra galera Pessoal que eu sigo Aí Muitos me seguem Também Aqui São muitos Nesses canais E ficaram alguns Que não coube Num vídeo só Tipo assim Se fosse colocar Eu ia dar um vídeo Aí de muitas horas Então não é viável Aí eu Pensei Vou deixar um pouco Dessas pessoas Pra colocar No próximo vídeo Então aquelas pessoas Que não Viram seus nomes Aí nesse vídeo Eu peço desculpas É claro É que não tinha Tipo assim Eu fui fazendo um sorteio Aqui Esse vai Esse não vai Aí no próximo vídeo Vai sair o nome deles Tá e os inscritos Aí também Que eu por acaso Não falei no vídeo Aí também Então no próximo vídeo Dos abraços Eu vou mandar Abraço pra todos eles Então pessoal Perdão aí É porque não deu mesmo Mas no próximo Vocês estão tudo abraçados Beleza Então Quem não é inscrito ainda Se inscreva Deixa seu joinha Eu tô deixando Um número De um pix Aqui Aqui embaixo Na descrição Aqui Tô deixando aqui Às vezes no vídeo Aqui Aí se alguém Quiser dar uma força Pra ver a gente Viajando aí Mais rápido Quiser depositar ali Um milhão Dois milhões Três milhões Tu não precisa Ter vergonha não Tá pode depositar Na brincadeira Né gente Um realzinho Dois reais Dois reais Dois reais Que não faz falta Pra ninguém Mas ajuda a gente Bastante Aqui pro canal Vai ajudar bastante Que a gente vai poder Botar o pé na estrada Mais cedo Né Mas também Não tô cobrando Isso não Agora uma coisa Que não custa nada Não custa nada Esse eu cobro Sou obrigado A cobrar de vocês É aquele joinha Ali Sabe Se você não é inscrito Se inscreva Não vai te cansar Você chega ali Clicou e se inscreveu Aí vai aparecer Notificações Botãozinho ali Todas Pronto Fechou Aquele gostei ali Não vai custar nada Um centavo Você vai lá Clicou ali Pronto Fechou Beleza Então é isso aí Meus amigos Por hoje É só Um grande abraço Beijo Música 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 Música